Olá, eu sou a Marcia Espumas e vou mostrar nesse vídeo como se faz o chapéu da lagarta da Alice no País das Maravilhas quem precisar desse molde, eu tenho ele disponível o molde via e-mail está custando 15 reais mas quem quiser comprar o chapéu pronto, pode encomendar pode encomendar pelo meu whatsapp ou pelo meu e-mail marciaspumas.com e o whatsapp é 51999915360 Marcia Espumas, vinheta! Sejam muito bem vindos ao meu canal vamos então a confecção desse lindo chapéu da lagarta da Alice no País das Maravilhas começando pela base, que é essa de coroa que eu usei para esse modelo que passa cola, deixa secar um pouquinho, porque é cola de contato, né? aí fecha ficando assim eu vou mostrar para vocês essa é uma das colas que eu uso, que é a Brascoplast tem visnaga e também tem em galão maior e em galão menor fiquem agora com a confecção do passo a passo de fotos da montagem da lagarta, do chapéu da lagarta da Alice no País das Maravilhas lembrando que quem precisar confeccionar esse molde via e-mail está custando 15 reais lembrando também que quem quiser comprar esse chapéu ou outros chapéus pronto eu vendo também, tem que chamar pelo WhatsApp 51999915360 para pegar o orçamento também quem mora longe de Canoas e Grande do Sul tem o frete que eu calculo com o CEP, né? assim já vamos finalizando o chapéu ficando assim muito bonito quem precisar desse molde pode me chamar os meus contatos estão aqui na descrição espero que tenham gostado do vídeo muito por favor, se inscrevam no meu canal para me ajudar quem puder, deixe um comentário, deixe um like e também ajude a divulgar compartilhando com seus amigos muito obrigada e até a próxima tchau tchau